Guarde bem esse nome, hein? Porque qualquer problema com desentupimento, Hidrocenter vai resolver pra você. E agora também com deletização pra baratas e pulgas. Olha que coisa chata, hein? Ah, me fala uma coisa, senhor Romano. Quanto tempo dura uma deletização? Olha, normalmente três meses e às vezes ela chega a durar até seis meses. Seis meses. Então é interessante que você ligue pra cá e Hidrocenter tem descontos de até 50%, dependendo do que você precisa fazer na sua casa, deletização e desentupimento também, né? Isso. Agora desentupimento, eles têm vários sistemas aqui. Vamos falar do convencional um pouquinho? O convencional é aquele sistema rotativo, que é o antigo, que ele é usado, normalmente sempre é usado. É aquele de mola, é isso? É aquele de mola. Quando tem muita curva, tem que ser aquele de mola. Nós desenvolvemos o sistema de hidrogeteamento, que é o sistema de indústria, e usamos também agora pra pia de cozinha, pro ralo do banheiro, pra coluna do prédio, pra fazer aquela limpeza completa. É porque quando entope é um problema sério, principalmente coluna de prédio, né? Acontece num apartamento, é em todos. Não tem jeito não, né, seu Romano? E a luna fica dando aquele retorno, que só o sistema de desentupimento, limpa completamente a coluna. E casas que têm aquelas calhas, normalmente? Tira totalmente aquela areia que tá naquele condutor que nós chamamos, né? E aquele restaurante que tá cheio de gulhu, também limpa completamente. Certo. Então, qualquer problema com desentupimento, hidrocentre. E listem aqui, ó, é a primeira da lista, essa empresarial, né? Essa é a lista empresarial, a classificada amarela. E também a outra do consumidor na capa. Classificada consumidora da West, então está na capa. Na capa, hidrocentre com telefone, horário, vocês atendem aqui qual horário? Das 7h às 22h. De segunda a segunda, sábado, domingo, não importa o dia, nós estamos aqui de plantão. Todos os dias, das 7h às 22h, sábado e domingo, eles ficam também nesse horário. Telefone 220-2155. Lembrando que você ganha também fazendo serviço de desentupimento aqui com a Hidrocentre. Esse desentupidor aqui, pequenininho, pra pia da cozinha, do banheiro, né? Às vezes entoca com cada coisinha, ó, probleminha resolvido, tá? Desentupidor Hidrocentre, vou repetir o telefone 220-2155. Agora também com dedetização, Hidrocentre.